Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer, oferecimento XP, veja o que só quem é XP vê, abra sua conta. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 5, 7 e meia, e amigos do Pingo nos diz, bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro, e na virada do mês do trimestre do semestre, o nosso lindo Torinho pardeu a batalha para o urso feio de novo, a terceira seguida, relembrando a todos nós que 2022 está sendo um ano difícil para o Torinho, canta a briga com o urso. A Bolsa Americana teve o pior mês, o pior semestre, desculpe, desde 1970, há mais de 50 anos atrás, é, seu Zé, no fim das contas, as razões têm sido as mesmas para as quedas nas bolsas, medo de uma recessão global em meio a uma inflação forte que vai fazer os juros subirem no mundo inteiro, e que ela também vai levar à queda dos lucros das empresas, os juros passivos, as empresas lucram menos. Hoje, mais um indicador econômico nos Estados Unidos assustou os investidores e reforçou que a recessão pode chegar até antes do esperado lá na América. Dessa vez, foi o consumo pessoal que subiu menos do que o esperado. As bolsas também continuaram ecoando as falas dos presidentes dos bancos centrais mais importantes do mundo, ontem, no Fórum do Banco Central Europeu em Portugal. O Campos Neto também estava lá, falou segunda-feira. Eles disseram que se enganaram, que a inflação está muito forte mesmo, e eles não esperavam isso, e que precisam agir rápido antes que o negócio vá pela Berlinda. Aliás, ontem eles admitiram lá nesse Fórum Europeu, do Banco Central Europeu, que erraram mesmo ao dizer que não tinha inflação enquanto os preços subiam no ano passado. Admitiram também que quando perceberam que os preços estavam subindo, subestimaram a inflação, disseram que era transitória, passageira, não era pegajosa. E é, vale lembrar que nesse período, um ano e meio atrás, o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, estava promovendo a maior alta de juros do planeta Terra por causa da inflação. A gente aqui estava gritando, chamando o presidente lá do Banco Central Europeu, da Europa e da Inglaterra de doido. Vocês não estão vendo, não é possível. Vocês estão de brincadeira. Bom, para piorar, sabe o que eles falaram? Que só agora eles perceberam o quão pouco eles entendem de inflação. É, como a gente tem dito aqui no fechamento há mais de um ano. Eu fiquei estupefato olhando para a tela, vendo o Jerão Paulo falar um negócio desse. Dá até uns calafrios, né? E agora, com a inflação mais alta, já que eles não cuidaram dela no começo, os juros vão ter que subir mais rápido e mais forte. E como sabemos, juros para cima, bolsas para baixo. Vale dizer que se o nosso Banco Central não tivesse feito a lição de casa há um ano e meio atrás, promovido a maior alta de juros do planeta, contra tudo e contra todos, tá? Porque os americanos e os europeus estavam falando, não está tendo inflação, não é verdade, é mentira, não tem inflação. Então, naquele momento, era difícil subir os juros, né? Os americanos e os europeus provavelmente estavam num surto psicodélico lá, né? Bom, a nossa inflação, se o Banco Central aqui não tivesse feito a maior alta dos juros do planeta Terra, ia estar galopante. E o Brasil poderia estar de volta naquele cenário sanguinário de hiperinflação. Parabéns, Roberto Campos Neto. Aproveite suas férias que conversaram ontem, que eu estou sabendo. Se tem um brasileiro que merece férias, é você. Aproveite. Bom, assim como ontem, a falta de liquidez aqui no Brasil exercebou a queda do índice Ibovespa. Hoje foi um dia de ajustes das carteiras de grandes investidores, de fundos de investimentos. E virou tudo, né? Virou o mês, o trimestre, o semestre, tá? Então estava perigoso de operar. E as preocupações fiscais aqui dentro também pesaram no clima. O mercado ignorou a boa notícia de que a taxa de desemprego caiu de novo em maio, para o menor nível desde 2015. E está a menos do que 10%, 9,8% para ser exato. Para nossos termos, isso significa que o nosso mercado de trabalho está forte, tá, gente? É importante, é bom. O destaque de hoje fica para as ações do laboratório Frauri, que saltaram mais do que 15% depois que anunciou a compra da concorrente Hermes Padini. Elas vão criar uma gigante de exames médicas juntos. Eles vão fazer gigantescos quase 250 milhões de exames por ano. 245 milhões vão faturar 6 bilhões de reais. Quem está sofrendo hoje é a Bitcoin. As Bitcoins estão abaixo de 19 mil dólares de novo. Além das incertezas globais, que afastam os investidores de ativos mais arriscados, sem contar que ela também não paga nada, não paga dividendos, não paga nenhum fluxo e, logo, é mais pesada quando tem alta de juros. Ontem, quebrou mais um membro da cadeia das Bitcoins. É incrível. É dia sim, dia não. Ontem, quebrou um dos maiores fundos de investimentos de criptomoedas do mundo, o Three Arrows Capital. É 3AC, chama, tá? Primeiro eles deram um calote de 3 bilhões e meio de reais e depois quebraram. Tá louco. Ninguém vai fazer nada com isso. Toda hora quebra uma coisa. Toda hora, 40 bilhões de dólares que estomem, 50 bilhões de dólares, 20, 30, 5, 5 bi. Meu Deus, daqui a pouco o presidente do Banco Central americano vai pedir desculpa, vai falar que não sabia, que não viu, que não entendia. E segue o jogo. Bom, no mês, o Bitcoin caiu incríveis 40%. No trimestre, 60%. Bom, nesse ambiente de desconforto, o dólar voltou a subir. No fim do dia, o EBOVS pava atrás, terminou. Com queda, ó, patada do urso. Com queda de 1% aos 98.500 pontos. 98.542, pra ser exato. Pelo menos, né? Bom, ó, no mês ele despencou, a Bolsa caiu, despencou 11%. No trimestre, mergulhou 18%. Pelo menos, né, como eu tava dizendo, no semestre a Bolsa tá só com 6% de queda, já que a Bolsa tinha subido bastante no começo do ano. Tanto o Ibovespa B3 como o Real tiveram o pior desempenho mensal desde que chegou a pandemia, lá no mês de março de 2020, quando a Bolsa acionou vários circuit breaks e despencou 30% lá em março de 2020, que é o 30, tá, gente? O dólar tá fechando o dia em alta, aos 5 reais e 23 centavos, com 1,10% de alta, 5 reais e 23 centavos. No mês, o dólar subiu 10%, no trimestre 7,5% e no semestre caiu 10%. Tinha, né, caído muito mais no começo do ano, por isso que essa alta não compensa a queda toda. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento do touro de ouro e como eles pressionam e movimentam a Bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso touro de ouro, N-I-U, cursos.com.br. Gente, aproveita porque hoje eles estão fazendo uma promoção gigantesca. É aniversário de dois anos da Newcursos e o tutinha endoidou. tem descontos de até 75%, juro por Deus. Incrível! O meu curso touro de ouro está com 50% de desconto. E é só hoje! Corre lá! niucursos.com.br Aproveita, compra o meu curso com 50% ou outros cursos com 75%. Incrível! Gente, e se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o arroba Pabllo Spire. arroba Pabllo, S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí! Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pablo! Boa noite! Vai, tourinho! Força, tourinho! Força! Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire.